Tem pessoas que vão te acompanhar, mas elas não estão preparadas para te acompanhar em tempo de crise e elas vão te deixar. Tem pessoas que vão te acompanhar em tempos de crise, mas elas não tem maturidade, elas não tem inteligência emocional. Elas não tem capacidade para te acompanhar no tempo de prosperidade. Elas vão te deixar. E no tempo de prosperidade, vão ter pessoas que vão caminhar com você, mas elas não estão preparadas para ir até o fim. São poucas pessoas que têm a maturidade, que têm um nível emocional, psicológico, espiritual, para acompanhar alguém. Do tempo bom para o tempo de crise, do tempo de crise para o tempo de prosperidade, do tempo de prosperidade até o fim. Poucas pessoas. Então, na sua jornada para se tornar dez vezes mais, você vai ficar triste, mas algumas pessoas vão te abandonar. E lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer, hoje eu entendo, gostava tanto, por mim estaria comigo até hoje, mas não estava preparado para passar essa crise que eu estou passando. Não estava preparado para passar essa prosperidade que eu estou passando. Não estava preparado para ir até o fim comigo. Não estava preparado para passar essa prosperidade que eu estou passando. Não estava preparado para passar essa prosperidade que eu estou passando.